E o Marilson Maia vai mostrar o desespero dessas famílias. Marilson. Glória Silva, nós estamos em mais um ponto dessa área do bairro Preventório, nas proximidades da rua Rio Grande do Sul, agora no Beco Volta Seca. Pra você ter uma ideia, aqui é mais um local, tudo próximo àqueles que nós mostramos anteriormente, mais um local que continua causando erosão, mais um local que continua deslizando. Pra você observar aqui, não sei se dá pra entender, aqui era uma casa, um quarto, um apartamento, que um senhor de idade construiu pra viver, mas não demorou muito, a erosão acabou levando tudo. Bem ao lado, o beco é dividido exatamente por esta situação e logo ao lado, mais um barranco, mais uma baixada, mais uma descida. A cada chuva, essas casas que você está vendo, todas elas aqui nas imediações, estão sendo levadas pelas enxurradas, estão sendo levadas pelos deslizamentos aqui no local. Essa aqui de madeira, você observa que as crateras ali estão grandes, dá pra observar nitidamente que ela está aos poucos cedendo, e aqui essa outra de alvenaria, a situação também é complicada. A gente consegue observar que a caixa d'água que existia aqui foi tirada, o pilar da caixa d'água também está causando já prejuízos para os moradores, os moradores, porque está quebrando as telhas, e aqui embaixo a casa está praticamente sem nenhum tipo de sustentação. Está em cima, literalmente, do barro, que aos poucos também está deslizando. Eu vou conversar com a Dona Maria Margarida, que é uma das pessoas que mora aqui. Essa aqui é a sua casa, Dona Maria? Minha casinha. Essa é de madeira? Essa, sim. Também está caindo? Tá. A senhora, inclusive, é uma mulher doente. Eu sou doente, sou doente da astrose, e eu não posso. Agora sozinha? É, só eu e minha neta. Deus primeiramente, que esse é na frente mesmo. Ela tem 11 anos. 11 anos. E eu tenho 64 anos. A senhora está vendo a hora perder a sua casa? Estou vendo a hora perder a minha casa. E eu não tenho para onde ir. Porque a casa que eu tenho é essa daí. Eu, para debaixo da ponte, não dá para me ir também, que acho que ela já está caindo por lá. A senhora tem medo? Tenho muito medo. E condições também de comprar uma casa, eu não tenho. Não dorme direito à noite? Não, porque quando eu penso que não, ela está estralando. Não estou vendo a hora cair, matar eu e minha neta. Aquelas casas no final que você está vendo lá, todas estão em risco. Todas estão, iminentemente, correndo risco de desabalho. Agora, o pior de tudo é que são pessoas humildes que não têm condições sequer de alugar um outro local seguro para continuarem vivendo. E fica aqui o nosso apelo, obviamente, junto com essas pessoas, para que algo seja feito. Caso contrário, uma tragédia pode acontecer aqui. Do bairro Preventório, Marilson Maia, Famigazeta. Tchau, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto